Batia nas lojas, oferecia. Eu ouvi muito não, né? É importante quem tá vendo aí, às vezes, hoje em dia, nesse mundo muito mimimi de muita coisa, né? O cara ouvir um não já desiste, né? Não faz parte do crescimento. Então eu entrava pra oferecer, ó, tem um lanche aqui, tá, um bolo. O cara me olhava, falando, esse cara, esse... Eu falava, não, 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 obrigado. Mas algumas pessoas, eu ouvia dez nãos e três sim. Porra, tá rolando. Você começou literalmente no tato. Teve uma hora que você falou, nossa, agora eu tenho que profissionalizar isso? Sim, sim. É, foi dando certo, mas também deu errado durante um tempo. Deu errado. Deu errado, né? Isso é importante, porque não foi do dia pra noite. Lógico, não. Porque às vezes as pessoas, muita gente fala, ah, o cara do Masterchef, ô, né? Que sorte, né? Muito, até aquele velha conversinha, que sorte. Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos, né? Hoje, tem bastante colaboradores, tem uma equipe grande. Porém, eu fui aprendendo meio na raça e meio tomando, aprendendo, ganhando, perdendo.